Feio Feio Te pede outra história Amar o morro, amar o amor Amor aflito, amor bonito Te pede outra história Música Ama o amor, ama o amor aflito, o amor bonito que pede outra história Amor, amor, amor Amor aflito, amor bonito Me pede outra história Não faz assim Tem dor de mim não ter De quem gostar Gostar é bom, mas Tem depois Depois é só chorar Não faz assim Pobre de mim que fui Querer demais Demais amei Agora eu sei Quando a saudade insiste É que o amor existe O amor é muito triste Quando se desfaz O amor é muito triste O amor é muito triste O amor é muito triste Não faz assim Tem dor de mim não ter Mas amei Não faz assim 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 O amor é muito triste E, beijancada no mar E, hoje tem arrastão E, todo mundo pescar Chega de sombra, João Choveu Olha o arrastão entrando no mar sem fim E meu irmão me traz e manja pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim E meu irmão me traz e manja pra mim Minha Santa Bárbara Me abençoai Quero me casar Com Janaína Ei, puxa bem devagar Ei, já vem vindo arrastão Ei, é rainha do mar Vem, vem na rede João Pra mim Vale a mim Vale a mim Meu nosso Senhor do bom fim Nunca jamais se viu tanto peixe assim Vale a mim Vale a mim Meu nosso Senhor do bom fim Nunca jamais se viu tanto peixe assim E a Santa Bárbara Me abençoai Quero me casar Com Janaína Com Janaína Ei, já vem devagar Ei, já vem devagar Ei, já vem vindo arrastão Já vem vindo arrastão Ei, é rainha do mar Vem, vem na rede João Vem, vem na rede João Vem, vem na rede João Pra mim Vale a mim Vale a mim Meu nosso Senhor do bom fim Vem, vem na rede João Nunca jamais se viu tanto peixe assim Olha-me, meu nosso senhor do bom fim Nunca, jamais se viu tanto fecha assim Obrigado por assistir